O mod do Aether tem várias armaduras, e eu vou coletar todas elas. Eu literalmente vou passar da armadura mais fraca até a mais complexa, que a gente só consegue derrotando chefões, até eu ter todas as armaduras do Aether. Eu vou fazer tudo isso em apenas um único vídeo, aqui em Minecraft de Séia. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Fala se não é o organizador. Arrumei a casa, arrumei a casa. Não tem mais nenhuma traia. A fornalha tá escondida ali, e funcional. Cadê o sistema de baú? Tá aqui, funcional. E todo o nosso lixo foi pra lixeira. No caso, eu só coloquei um montão de papel, mas vocês entenderam, né? Por sinal, alguns vídeos atrás eu peguei essa geléia arco-íris do Alex Mobis. Aí o meu personagem aqui virou um Pokémon lendário. Eu não sei voltar ao normal, hoje eu não sei voltar ao normal. Se alguém souber, comenta aí. Ah, por sinal, alguns de vocês comentaram pra eu colocar looting na minha farm. Eu coloquei looting em todos os nossos mobsmashers, e tá gerando mais ouro. Na real, eu tinha quase mil blocos de ouro, mas eu tirei tudo e saí doando pra quem tava precisando aqui no servidor. Aí tem algumas coisas que eu quero arrumar ainda, mas não agora, porque eu quero pegar essa farm toda e refazê-la no Adder, quando a gente se mudar pra lá. Então eu não vou me preocupar muito agora com isso. Mas o que eu vou fazer que vocês comentaram é o seguinte, pegar um montão de chapéu épico pra eu tentar pegar todos os chapéus de Halloween. Porque pra quem não sabe, estamos em outubro, vulgo mês do Halloween. Então significa que quando a gente abrir os chapéus épicos, pode vir de Halloween, como esse que eu tô usando aqui agora. Aqui, olha, tem esse lado aqui e tem esse lado aqui. Então, vamos fazer isso. É, 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 é literalmente isso. Ele vai vir chapéus épicos e às vezes vai vir alguns chapéus de Halloween que são mais raros. Aí eu tenho mais 460. A gente vai pegar todos eles. Isso aqui parece engraçado. Aí eu vou que talvez eu tenha todos os chapéus do modpack, não tenho certeza. Mas se alguém quiser algum, pô, se eu não tiver, eu acho que não vou ter nunca. Mas ainda tem bastante. Bom, enquanto eu vou abrindo os chapéus, queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tá curtindo o Minecraft de séria. Eu tô amando gravar essa série. Pra ser sincero, tá sendo a minha série favorita do último ano de gravar do canal. Eu tô realmente gostando muito e eu tô fazendo muito vídeo porque eu tô me divertindo demais. Olha, antes que vocês vão brigar comigo, sempre que eu tô cansado eu não tô gravando. Eu tô descansando, para de brigar comigo, eu tô descansando, gente. Para de brigar comigo, pelo amor de Deus. Enfim, obrigado a todo mundo que tá assistindo, tá gostando, tá deixando gostei ou comentando alguma coisa. Eu tô muito feliz com isso, de verdade. E pronto, terminamos. Todos os chapéus. Tá travando o meu computador. Tá, vamos colocar todos aqui no sistema. Ah, os de Halloween não veio, ó. Eles vêm separados aqui. É, eu acho que tem bastante chapéu agora. Agora vamos abrir todas as sacolinhas de chapéus de Halloween. Ah, mas pior que não tinha muita variação, não. Se liga, tem esse, que é legal, bem legal, na real. Esse aqui, ó, que nós temos uma chica, mas é farsa. E o diazinho de vampiro. Mas eu tenho uma asa gigante aqui já, né? Então, bom, acho eu que a gente tem todos agora, né? Se não tiver, pelo amor de Deus. Minha mochila tá vazinha organizada, então eu acho que o que significa isso? Que estamos prontos para ir para o Hedro e começar nossa missão. Ah, o que aconteceu aqui? Essa área não era... Ué, gente, essa área não era assim. O meu portal não tinha uma dungeon em cima. E é uma dungeon que ninguém explorou. Não dá para quebrar. Mano, não tinha isso aqui. De um dia para o outro, simplesmente gerou uma dungeon embaixo do meu portal. Em cima, no caso. Então tá, né? Bom, de qualquer forma, vamos começar a pegar as armaduras. Por sinal, tá ficando de noite, né? Agora que no último vídeo a gente já zerou a Hedro e já dominou essa dimensão. Bom, eu posso escolher. Agora é quase meio dia. Por sinal, como vocês viram na intro do vídeo, tem várias armaduras. Eu contei que estão mais ou menos oito. Então a gente vai ver certinho durante o vídeo. E algumas delas a gente consegue com minérios. E algumas outras a gente consegue de outra forma. Que são derrotando os bosses. Olha que interessante, né? A nossa ferramenta de mineração, você quebra a parede. Enfim, como eu estava dizendo, a Valkyria tem uma armadura própria dela. E para conseguir, é só derrotando a Valkyria. No caso, o chefe, não essa. E eu tenho uma ideia para a gente tentar deixar esse processo um pouco mais rápido. No caso, é uma tática. Se vai funcionar, eu não sei, honestamente. Mas a gente vai tentar. Mas primeiro, vamos focar nas armaduras mais fáceis. Que são as de minérios. E para isso, eu tive uma ideia. Eu vou colocar aqui no filtro do nosso dispositivo de mineração. Para ele não pegar esses blocos do Aether. Aí, quando a gente estiver minerando, não vai lotar nosso inventário. O que significa que a gente pode literalmente minerar assim. Aí, agora no meu inventário, eu já tenho 5 zanite. E zanite é a primeira armadura que eu vou fazer, provavelmente. Pois, além de ser roxo e eu gostar muito, é um dos minérios mais fáceis de conseguir aqui na dimensão. No caso, eu vou minerar todos. E o que aparece, a gente vai fazer. Ó, eu já tenho aqui escajade e zanite. Para facilitar, eu vou salvar todas as armaduras aqui. Aí, quando eu terminar alguma, eu só tiro da lista. Mas, eu quero fazer a armadura completa. Se tiver luva e capa, a gente faz também. Eu quero ter real todo o kit completo. Estava pensando aqui, já que eu vou minerar um montão. E a minha picareta só quebra 3x3. Eu acho que eu vou fazer o upgrade de minerar mais. No caso, eu vou comprar com alguém. Só para facilitar esse processo. Opa, calma aí. O legal do Adder é que voltar para casa é relativamente fácil. Literalmente, só cair no void. É assim, ó. Pronto. E se não tiver errado, a minha casa é nessa direção aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Aí, eu já aproveito e falo com o mente. Vamos ver se ele tem em casa. Ó, eu estava dando uma olhada e eu tenho aquelas poções de fazer naderita. Quer dizer, de x-ray de naderita. Mas, vamos ver se a Dina tem. Daí, eu não preciso minerar. Boa tarde. Boa tarde. Você pegou meu DNA? Não. Tem certeza? Sim. Então, tá bom. Beleza, então. Jóia. Você tem naderita? Ah, eu tenho fragmento. Serve, 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 serve. Eu não quero minerar. Tá. Quantos? Sim. Eu tenho quatro. Eu só? Isso aqui é essa de barata. Ai, meu Deus, perdão. Que novo, que novo. Por que tu quer de volta? Não, 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 não. Vou jogar fora. Você tem negócio de jogar fora? Tem lixo? Eu vou procurar o lixo aqui. Aqui, ó. Aham, ó. Sem lão. Tá bom. Eu acabei de ganhar trezentão, sabia? Trezentão. Não. Sabe aquele item que eu tenho um montão que deixou essa pessoa colorida? Aham. Então, eu deixei o serra colorido por trezentão. Não. Ele topou, sei lá porquê. Ah. Então, apresente. Não quero. Você já ficou. Você tá puxando, Zé. Não! Cinco mil a cura. Eu vou caçar você. Eu sei onde é a sua casa. Eu sei onde é a sua casa. Você tá olhando aí, eu tô gravando. Dá licença. Sai daqui, Zé. Sai daqui. Mano, aqui acabou os itens. Então, eu transformava todo mundo do servidor. É muito doido. E eu, em real, não sei como vai preparar esse colorido. Bom, enfim. Vamos fazer várias barras de neanderita. Acabou o ouro, mas eu tenho algumas barras aí. Quer ver, ó. Boa. E o que eu vou precisar é dois blocos e duas barras. Nada mais que isso. Pois pra melhorar a nossa ferramenta de mineração, eu tenho que pegar essa atualização 3x3. Olha, eu tô tão sem diamante que eu tô no ponto de eu ter que colocar os diamantes que eu tenho aqui. E eu vou quebrar eles. Ah, vai ser fortuna mesmo. Depois eu não pego mais. É por causa que pra fazer essa melhoria, eu vou precisar de duas picaretas de netherite. Agora eu acho que eu tenho tudo. Primeiro eu transformo a minha melhoria de mineração 3x3 numa 5x5. E depois, com 4 estrelas do nether, duas pérolas, blocos de netherite e tudo mais, faz a 7x7. Que no caso é a última. Deixa eu colocar aqui, né? Carregar ela. E agora sim, a gente vai quebrar uma área de 7x7. O que significa que pegar os minérios acabou de se tornar bem mais fácil. Olha isso. Olha o tamanho da área que eu tô minerando. Caraca! Ó, até achei uma dungeon sem querer. E olha, fácil, fácil nessa pequena minerada, já temos recursos pra gente poder fazer a primeira armadura. Tanto que eu acabei de voltar pra nossa casa por um simples motivo. Standes de armadura. É com eles que nós vamos fazer as nossas armaduras. Que no caso são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que todas as espadas e armaduras eu planejo levar pra nossa base. Quando a gente tiver uma. E vai ser em breve. Mas agora com isso, nós podemos fazer um peitoral, uma calça, uma bota, um capacete e dois braceletes ou anéis de zanite. Tem alguns outros itens, como essa staff, por exemplo. A luva que eu vou fazer. A espada, o próprio bloco, o escudo, o colar, o machado e a pá. Porém, o stand de armadura não veste esses itens. Eu queria que vestisse. Ó, armadura completa, luvas e o bracelete fica na mão. Ah, tá. Então vamos fazer assim com todas. Eu vou usar o bracelete pra mim. Mas por sinal, a primeira armadura está completa. Então, tchau, zanite. Eu acho que eu também já consigo fazer de skyjade. Deixa eu ver. Ah, consegui. Bota, calça, peitoral, capacete e luvas. Mais uma armadura concluída. Skyjade. Restam 6. Mas na real, a única que vai ser fácil daqui vai ser a gravetite. Depois vai complicar. Então, vamos voltar pro Edri começar esse trabalho. Ó, agora, pelo que eu tô vendo aqui, só resta dois minérios. Que no caso é o gravetite mesmo. E o extratos. Que no caso, ele é literalmente uma armadura de gravetite com uma barra de extratos. Calma aí, tô caindo. Que é a mistura de tudo. Aqui vai, berrocho. O problema do gravetite, na real, é achar ele. Normalmente, a gente acha ele nessas camadas bem baixas aqui, ó. Quase caindo no void. Então, o truque aqui é a gente ficar voando bem baixinho. Com muito cuidado pra não cair também, né? E assim que a gente avistar, a gente já pega. Aqui parece uma ilha promissora, hein? Deixa eu cavar um pouquinho aqui pra ver. Que essa ilha aqui é bem baixa, ó. Às vezes tem, né? Ah, não teve. É, mas te falar que eu tô voando um montão. Eu juro pra vocês, pelo amor de Deus. Eu não achei nenhum até agora. Não era tão difícil assim. Talvez seja o bioma, né? Deixa eu procurar aí mais biomas. Mas, normalmente, já era pra ter, tipo assim, ter um aqui, um ali, um ali, sabe? Não tinha muito, mas também não tinha nada, né? Carma aí. Ó, achei. Dois. O bom do gravitite é que esquentando ele, já vira um bloco de gravitite. E os ilhas ouventes com os blocos. Então, a gente tem a impressão que vai ser mais difícil, tipo assim, ah. A gente vai ter que pegar uma quantidade maior, mas a quantidade é a mesma. O que dificulta é só a raridade do minério mesmo. Como vocês viram, é complicado. Ó, mas achamos mais. Uh, agora começou a ficar bom. Ó, mais ali de novo. É, não é muito, mas eu achei cinco. Uma armadura completa. Usa 24, 25, 26 pra gente juntar, pra fazer as botas. Mas o grande problema é que eu vou ter que conseguir depois 26 de novo, eu acho. Ou até mais pra fazer o Stratos, né? Deixa eu ver aqui. É, eu fiz as contas e pra fazer as duas armaduras, eu vou precisar de exatamente 56 gravitites. E ó, se eu ficar destruindo umas montanhas assim, às vezes eu acho um... Não acho que vale a pena. Até porque essa mineradora, no modo 7x7, como vocês estão vendo, gasta toda a energia rapidão. E ó, a gente quebrando toda essa montanha, a gente não acha quase nada, ó. Eu tô com 9. Não aumentou praticamente nada, eu tinha 7 e foi pra 9. Agora subi um pouquinho mais. Mas, eu tô achando que a gente ficar voando e minerando é mais prático. Até levando em conta a quantia que a gente precisa, que é muito alta. É, levando isso em conta, eu vou fazer uma tática. Primeiro, eu vou pousar nessa ilha. Vamos parar aqui. Vou ir pra casa. E ó, aqui em casa eu tenho literalmente um bloco de gravitite. Já vai ajudar. Eu vou mudar a nossa picareta pra quebrar 5x5, que é mais que o suficiente. Vou carregar ela por completo. E, felizmente, não existe poção de x-ray pra gravitite. Mas, paciência. Vou até deixar anotado aqui, ó, 56 pra não esquecer. Carrego ela. Será que dá pra carregar meu tridente e evoluir ele? Acho que não vai dar. Porque senão eu voava mais rápido com ele. É, foi só pra 46 milhões de energia. Eu precisi 80. Paciência. Mas, tudo bem. Vamos sair minerando, voando aqui. E vou pegar todos os gravitites que eu preciso. Aí, na parte que a gente for começar a derrotar os bosses, vamos escolher alguma das armaduras que eu tiver pra utilizar. Porque, como eu vou ter que derrotar vários bosses, eu vou precisar estar muito forte. Pra tanto derrotar eles rápido, quanto pra não ser derrotado por eles. Porque, como vocês sabem, os itens do mundo normal não funcionam bem aqui no Aether. Então, nós vai ter que estar potentes. Bom, de qualquer forma, vamos de mineração. Ó, pode parecer loucura, mas nem demora tanto. Foi, acho que só uns 20 minutos, mais ou menos. O problema é que, pra gente esquentar o gravitite pra virar o bloco, tem que ser num altar. Que, no caso, é isso daqui. Então, vamos fazer 5 altares, que é a fornalha do Aether. E ela funciona com Ambrosium. Isso daqui. Só que eu vou falar pra vocês que o gasto de Ambrosium é generoso. Por isso que eu tô pegando um pack de uma vez. Tome, 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 tome. Aí, agora deixa tudo esquentando e, em breve, a gente vai ter os gravitites. Porque, como eu expliquei, quando o gravitite esquenta, ele, literalmente, já vira um bloco. O problema é que demora 37 segundos pra cada um esquentar. Então, deixa eu esperar aqui. Prontinho, esquentamos todos os gravitites. Tá na hora de fazer a armadura. Armadura, luvas, capacete, calça, bota e peitoral. E, ó, deu até conquista. E, agora, vamos colocar ela no stand de armadura. E, foi. Gravitite, uma das armaduras mais fortes do Aether. Agora, se a gente misturar gravitite, skyjade, ambrosium e zenith, junto com chromatic aerocloud, a gente consegue fazer o Stratos, que é como se fosse a netherite. E, pra conseguir ela, a gente tem que pegar a sterling aerocloud e esquentar. O problema é que, pra conseguir essa nuvem, não é a coisa mais fácil do mundo, não. Tanto que, se vocês olharem aqui, a gente literalmente não tem nenhuma. Mas, tudo bem, porque eu sei pegar ela. Primeiro, tem que ativar o toque suave e ir pro Aether. Ah, por sinal, agora com isso, terminamos todas as armaduras básicas. Está na hora das difíceis. Essa nuvem, normalmente, é mais fácil de achar de noite. Então, ainda bem que a gente já zerou a Aether. Pra conseguir ela, nós temos que estar numa altura bem alta, como estamos agora, e voar. Aqui nas camadas mais altas, a gente vai ver alguns tipos de nuvem, como, por exemplo, essa pink aerocloud. Mas, é voando extremamente alto assim, que, em algum momento, a gente vai achar a nuvem que precisa. O problema dela, é que ela é literalmente azul. Mas, não é essa daqui, ó. Essa aqui é a blue aerocloud, a gente vai dar sterling. Ah, eu não sei se eu comentei, mas tem uma coisa também sobre esse tipo de nuvem. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu encostar nela, vai rolar um trovão. E, com esse trovão, ela vai virar uma nuvem normal. É como se ela fosse uma nuvem com relâmpago. E, como você sabe, quando uma nuvem com relâmpago encontra na outra, dá trovão. Acho que é nuvem carregada que fala, quando é cheia de água. Com certeza que é isso aí. E, ó, acabei de ganhar a conquista de passar por todos os biomas. E, mesmo assim, a gente ainda não viu nenhuma. Opa, estão vendo aqui, ó. Transparentinha, um azul diferente, bem alto. Achamos. Eu quero voar mais ou menos na altura dela, pra eu saber aonde que acha. 250, tá. Agora eu vou pegar tudo aqui com foco suave. Ué, o resto não tá dando? Ó, não tá indo. Ó, viram? Encostei do trovão. Tá, mas aquela ali não vai dar pra pegar. Agora eu já sei a altura, que é mais ou menos 250. Então, avanços. Deixa eu forzar aqui. Ó, eu vou precisar de 5 barras. Cada 5 nuvens faz uma barra. Então, 5 vezes 5, 25. Eu tenho 21. É quase o necessário. Então, pelo menos, eu só tenho que achar mais uma única vez. E já vai dar certo. Ó, eu tô voando na altura mais... Calma, sobe um pouquinho. Opa, 250 e achei a nuvem. Aqui, agora que a gente já sabe a altura dela, ficou bem mais fácil. Aí, foi. 35. Ok, isso foi bem legal e difícil ao mesmo tempo. Ainda bem que eu tinha melhoria de toque suave na nossa picareta. Agora é fácil. A gente pousa. Vamos voltar pra nossa casa. Vamos esquentar elas. Os graffitinhos estão esquentados. Então, assim que terminar, tudo certo. O problema é que demora 100 segundos cada uma. Então... Deixa eu dividir por 5 de novo. E vamos esperar. Prontinho. Temos todas as nuvens. Agora, é só fazer as barras de extrato. Ué, o que que faltou? Ah, tá. Ó, aqui, nós já temos a armadura completa. Eu acabei pegando a mais sem querer. De verdade mesmo. Isso foi sem querer mesmo. Mas, como foi duas barras a mais, significa que a gente vai poder fazer, além da armadura completa e a luva, eu vou poder fazer uma espada e uma picareta pra enfrentar os mobs de lá. E assim conseguir as outras. Porém, vai faltar gravidade. Então, eu vou precisar de 7. O que é pouco, na real. Ah, e obviamente, eu vou precisar de moldes de melhoria. Então, fiz todos e deixei um sobrando aqui no baú pra quando precisar depois. Aqui. E agora, a gente vai minerar mais 7 gravidades. Oxi, eu tô gravando. Eu esqueci. Eu pensei que eu tinha parado de gravar. Eu tava voando aqui, cantando, procurando os minérios. Mas, é. Agora que eu tô gravando, eu vou explicar pra vocês o processo. Como funciona. Ó, a gente fica voando aqui, na maior calma do mundo. Fica com o zóio pra tudo que é lado, mexendo aqui o zóio. Opa, achei ali. Quando a gente acha gravidade, a gente só minera, não tem segredo. Aí, quando a gente acha que não tem mais nada por aqui, a gente pega o tridente e tome. É, mas, por exemplo, agora, eu tô andando numa área que ninguém nunca andou antes, porque eu tô vendo as chunks sendo geradas e a água caindo pela primeira vez. Ó, tá vendo ali caindo, ó. Significa que ninguém nunca passou aqui antes. Mas, mesmo assim, não tô achando nada. Aí, nessas horas, eu só, literalmente, continuo andando até achar. O bom é que tanto o tridente quanto a nossa asa são infinitos. Então, pelo menos com isso, eu não tenho que me preocupar. O que já é muito GG. O papo reto é que essas asas foram um baita presente do mente. Ele foi parça. Prontinho. Está tudo separado aqui, pra gente poder fazer, finalmente, a nossa armadura de Stratos. A melhor armadura do Aedra. E está lá. Pra vocês terem ideia, ela é a última conquista de armadura do jogo, até. E eu vou mostrar ela. Vamos combinar que essa armadura aqui é da hora. Olha, tem tão negocinho aqui em volta da cabeça, que as outras não tem. Ah, isso aqui tem, na real. Enfim, eu quero equipar ela, porque a gente vai, literalmente, utilizar ela agora. Ah, e quando a gente tem armadura completa equipada, a gente pula mais alto. E parece que a gente tem um dash. Mas, a parte do dash meio que tanto faz. O motivo de eu querer ela e não ter colocado ela lá em cima. Por sinal, remover ela da lista é pra pegar as outras armaduras que faltam. Pois, agora que a gente tem elas, a gente finalmente começa essa brincadeira aqui de verdade. Porque agora que a gente tem uma armadura boa, uma espada e uma picareta boa, a gente pode enfrentar todas as danjas do Aedra quantas vezes precisar. E, ó, estamos aqui no templo da Valkyria e é aqui que a gente vai testar a funcionalidade dos nossos novos itens. Ó, minha armadura durou bastante e eu quase não tomei dano. Até aqui eu estou considerando um sucesso. Ó, ela tem 50 de vida. Cada espadada está tirando mais ou menos 9. Interessante. E a armadura está durando legal. Prontinho, temos 10. A armadura continua boa. Vou pegar o escudo aqui caso precisa, né? E vamos enfrentar a Valkyria. No caso, a chefe Valkyria. O engraçado é que essa minha armadura, toda vez que eu bater nela, praticamente ela vai pra ela e começa a voar. Ó, eu vou dizer que não está difícil não. Está até aqui de boinha. Aí, ó, falta só mais um hit. E tome! E agora que a gente derrotou ela, a gente literalmente pega a chave do baú dela. E nesse caso, não veio nada de bom. Quer dizer, veio a espada da Valkyria, que até que é legal. Ó, mas a nossa armadura ainda não gastou nada, praticamente. E quando ela gastar, eu só tenho que fazer um altar, que é a fornalha, e esquentar a armadura que ela recupera. Então, meio que a armadura está infinita. O que eu estou pensando em fazer agora é dar uma encantada nela. Ela vai ficar melhor e a gente vai poder derrotar mais bosses e juntar mais itens. Afinal, ainda tem bastante armadura pra pegar, o que significa que a gente ainda tem bastante chefões pra enfrentar também. Mas eu queria aproveitar rapidão e enfrentar aquele chefão. Tem que ser derrotado com a picareta pra ver como que vai ser. Ó, achamos o boss. É muito engraçado ele estar assim. Tira todo o clima esse negócio de Halloween. Enfim, a picareta tira até que uma vida legal dele, ó. Não acho que vai ser muito difícil derrotar ele. E assim vai ser uma das primeiras armaduras que a gente vai pegar. Ó, pronto. Ele já está no saldo final. Nossa, essa batalha está sendo muito rápida e muito fácil. Vocês não têm ideia. Porque a da Valkyria, por mais que ela é fácil, ela demora. Acho que foi rapidinho. Deixa eu abrir aqui o baú. E voilá. Temos aqui a bota de Netuno. A bota de Sentinela. O Cloud Steff. E o resto nada a ver. O Cloud Steff funciona assim. Bonk. Tenho duas nuvens agora. Tá, de qualquer forma, eu acho que vou derrotar outra Valkyria. Daí, assim que eu tiver resultado, eu volto. Na real, eu também vou em casa ver todos os itens que eu já tenho. Ó, de Fênix. Eu tenho a luva e o capacete. Eu já tinha a bota de Sentinela. Eu tenho a capa da Valkyria já. Ah, não, que a gente vai usar a capa. Então, deixa eu até tirar aqui. Ó, pode parecer bobeira, mas já começamos a montar. No caso, a Sentinela, ela é uma bota única. Ela não tem nada que completa ela. Igual, por exemplo, essa bota da agilidade. Então, tem alguns itens que eles são únicos. No caso, essas duas botas. Ou essa luva poderosa. Mas o resto aqui, a gente vai ter que juntar mesmo. Foi. Então, eu tenho mais uma vez. A minha espada, como ela é de outra dimensão, ela não funciona. Porém, o efeito de lentidão dela até que é bom. Então, eu tô usando as duas. Caraca! Mano, que da hora! Mano, não tem nem como trapacear. Isso que é o melhor de tudo. Vocês viram na íntegra, vulgo? Aqui, ó. Armadura quase completa numa só. Caraca! Pô, desse jeito, se eu continuar com essa sorte, eu só preciso da luva e do peitoral. E a Valkyria terminei a armadura. Sério? Achei outra dungeon aqui do lado. Cadê a picareta? Porque eu já passei, será? Ah, tem uma aqui. Boa. E daí, eu tô nesse processo aqui, basicamente. Será que ele não funciona nele? Não. Eu tô literalmente andando por aí. Qualquer boss que eu vejo, eu parto pra luta. Aí, eu fico derrotando os bosses. Até vir algum item que a gente precise. Se vem algum item que eu preciso, eu gravo. Se não, eu só sigo minha vida. Por sinal, depois desse daqui, eu acho que eu vou reparar a armadura só por segurança. Ou talvez eu derrote mais um antes. Mas, ó. Rapidinho assim, já foi mais um. O que que é isso aqui? Eye of Slider? Olho do Slider. É um acessório. Uma parte poderosa do Slider é tropada quando você derrota ele sem tomar um único hit. E ela permite você esmagar inimigos no chão quando você tiver dois blocos ou mais em cima deles. Dando knockback e dando para inimigos pertos. Vamos testar. Eu nem me toquei que eu tinha derrotado sem tomar hit. Não consegui usar. Talvez não funcione com asa. Ah, eu esqueci de pegar um baú. Calma aí, o mais importante. Meu Deus, quase que eu saio sem pegar os itens. E... Pula. Pegamos o escudo da repulsão. Eu já vejo o que ele faz. Um peitoral de Netuno. E aquela bota que eu já tenho. Ó, já temos duas partes da armadura de Netuno. Na realidade, é bem legal. Faz com que os projéteis não me acertem. Ó, ganhei uma camada de escudo aqui. Legal. Acho que vocês já entenderam como que tá funcionando a jornada, né? Que eu tô fazendo aqui. Então agora eu tinha visto um outro boss aqui em cima. Aqui, ó. Vamos derrotar ele. E assim que vier alguma coisa boa, vocês já sabem. Finalmente, mais um boss derrotado. Eu não sei se esse aqui tropeou alguma armadura que a gente precisa. Ou não. Eu quero testar isso. Porque senão a gente não vem mais nessa dungeon daí. Vamos ver. Boa. Dropou algumas coisas legais. A bota da agilidade que a gente não tinha. Isso que eu já tenho, mas eu vou pegar de novo. A lua poderosa que a gente também não tinha. A pá da feta que eu vou pegar porque sim. Um disco que eu não tenho. E um escudo da Emília. Ó, é um escudo. Eu não entendi totalmente ele não. Mas eu vou testar daqui a pouco. Porém, antes de continuar isso aqui tudo. Eu vou dar uma arrumada nos nossos itens. E é literalmente assim. Coloca eles na fornalha e coloca Ambrosium que vai arrumar. E nem demora tanto. Aí eu vou arrumar também a espada e a picareta ainda não. Atualização. Eu sou o azarado.com. Eu já consegui várias peças de armaduras diferentes, mas o peitoral não. E a Valkyrie é o único boss que é difícil. Tanto que eu falei com o Delete e eu peguei um peitoral do mod dele. Por causa que ele bloqueia um pouco de dano. Não muito, mas o suficiente para ajudar em mais ou menos metade da batalha. Ó, eu vou mostrar para vocês. Ó, viram? Que eu tomei dano, mas não pegou? Faz esse barulho estranho quando eu tomo dano. Aí o que eu faço? Eu fico aqui derrotando a Valkyrie normal, como vocês já sabem. E ó, eu consigo tomar 145 de dano. Que essa armadura do Delete vai segurar. Às vezes ela recarrega, às vezes não. Aí chega uma hora que essa armadura acaba. Aí eu simplesmente começo a usar minha armadura de Stratos completa. Aí eu ganhei um arco aqui num baú, mas também não funciona. E se eu conseguir ficar um tempinho sem tomar dano, essa armadura recupera. Mas é bem devagar, então às vezes vale a pena eu tomar o dano mesmo. Basicamente a ideia de eu usar ela é só poder tirar a PVP sem parar para ter que recuperar a vida. E o legal é que esse dano que a gente toma, ele conta para a gente não conseguir o item secreto. O que eu acho que é bem justo na realidade. E muitas, bem na única hora que eu gravei, caraca. Talvez gravar seja segredo. Mas bom, temos aqui a armadura da Valkyrie. Se bem que faltam as luvas, né? É, eu vou ter que derrotar ela mais uma vez para pegar as luvas. Mas tá de boa porque agora é menos um item que falta. E quanto menos itens faltar, melhor. Ó, estamos aqui em outra dungeon de bronze. O bom é que essa aqui é fácil demais. Cadê a picareta? Essa aqui eu nem uso peitoral, eu uso o meu próprio mesmo. É, de novo, sim, sem tomar hit. É, mas honestamente a gente não teve sorte. Já tenho, já tenho, já tenho. Tudo eu já tenho aqui. Bom, mas é isso. Vamos continuar derrotando os bosses até a gente conseguir tudo. Ah, pelo amor de Deus. Eu não estava gravando, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Luva, luva, luva. Nem ligo para o resto, luva. Com ela, finalmente, temos a armadura da Valkyria completa. GG. O que é bom porque ele é o boss mais difícil. Então, agora eu pego o resto rapidão. Vocês têm ideia? O resto dos bosses, eu nem preciso da ajuda da armadura que o Delete prestou. No caso, obviamente, ela ajuda. Mas os outros bosses, literalmente, eu não preciso nem de armadura para derrotar. No caso, o Espírito do Sol, no caso, se eu quiser para facilitar, é só tomar uma poção de resistência ao fogo. Agora é só achar mais dungeons e GG. O que, na real, é só usar a bússola. Eu escrevo bronze, clico aqui, procuro. E agora eu sei que tem mais 300 blocos daqui. E esse de bronze é muito fácil de derrotar. Vocês já viram no caso. Olha, quando eu chegar na caverna, a gente só vem para a coordenada mais ou menos, começa a cavar. Ah, cara, está de brincadeira, né? Está bom, está bom. Deixa eu aproveitar e colocar essa armadura aqui no armor stand, então. Ah, por sinal, eu comecei a usar a Akadami. Aquela espada verde, porque quando eu uso ela, dá efeito de força. O que vamos combinar, que é bem útil. Enfim, armadura da Valkyria completa. Bora pegar a armadura de Netuno. Ó, ó, ó. A sorte começou a vir. Mais um arco da Fênix, mais uma espada de fogo e a primeira luva de Netuno. Significa que as coisas estão começando a melhorar. Agora faltam duas partes só de Netuno. O bom é que esse boss aqui é extremamente rápido para derrotar. E eu tomo em média de 1 a 0 de dano para ele. O que é melhor ainda. Esse aqui eu vou deixar por último, porque... Eu vou fazer uma posição de resistência ao fogo para derrotar ele. É, eu estou certo definitivamente. A nossa sorte mudou. Capacete e calça que estava faltando. E a lança da Valkyria pode vir nesse. Eu não sabia disso. Bom, a lança da Valkyria é literalmente a espada da Valkyria, gente. Mas agora temos a armadura de Netuno completa também. E a espada da Valkyria. Aí dá para usar aquela armadura completa que eu tenho junto com a espada, se eu quiser. Mas eu não vou não. Está até chovendo, mas vamos aqui colocar a armadura de Netuno, a sua bota, a bota de sentinela, a bota da dignidade e também as luvas poderosas. Uou, essa é da hora. Agora só falta a armadura de obsidiana e a de fênix, que pega na dungeon de ouro. Vai faltar um instante de armadura, mas na hora eu faço. O bom é que essas duas armaduras a gente vai conseguir na dungeon de ouro. Então vai ser de EG. E a dungeon de ouro, pela nossa sorte, é que dropa mais itens. Também vou fazer umas poções de resistência ao fogo. E simbora para a última batalha. Nossa, esse é o vídeo mais demorado do mundo. Mas eu estou muito feliz com ele. Cara, eu estou platinando o meu mod favorito do Minecraft. Que da hora. No caso, tem algumas conquistas para fazer ainda. Como, por exemplo, usar um freezer, pegar um item e jogar no líquido roxo. Fazer uma moa nascer, chocando o ovo dela e tudo mais. Só que essas coisas a gente pode fazer depois. Também tem essa aqui de derrotar todos os bosses sem tomar nenhum hit. Mas, essa eu vou deixar para bem depois. Agora eu sou com outro foco, senhor porco. Então, eu vou te fazer minhas poções e eu vou derrotar o boss. E vamos ver se eu vou ter sorte. Porque se vier item repetindo, eu vou ficar doido. Ó, fato curioso. Ih, como é que falta um hit só? Eu estou derrotando ele e eu não fiz a poção. Eu queria ver se ia funcionar sem. Boa. E aí, ó, é que essa armadura é boa demais para precisar da poção. A gente não precisa. Bom, vou abrir o primeiro baú aqui com vocês. Ah, lado errado, para cá. E vamos ver o que vai vir e... Ó, veio bom. Veio bom. Ó, calça que a gente não tem. Bota que a gente não tem. Luvas e capacete já tem. O que na sua cabeça torna uma repetição. O que não é ruim. Porque para fazer a armadura de obsidiana, eu tenho que entrar na água com essa armadura aqui. Então, eu preciso de dois de tudo. Fora isso, eu consegui a Vampire Blade. Que é uma espada que ela tem um roubo de vida. Uma barra de extratos. Eu só vou guardar mesmo. Pô, vou te dizer que em real, não foi ruim. Ó, pelo que eu estou vendo no mapa, aqui tem outra dungeon. Eu não sei se ela já foi explorada. A gente vai ter que testar agora. Bem aqui. E não, o bosta aqui. Ah, agora você fala aqui. Fala, 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 fala. Ele fala infinitamente. E foi. Aí sim, aí consegui errar o primeiro ataque. Aí, ó. Não falei que era rápido e fácil? Vamos ver e... Ah, veio boa, vai. Outra bota. Calça, calça. Capacete. Um Iron Bubble. Ah, é um item que me ajuda a respirar embaixo da água. Por isso que ele fica nas costas. Um Life Shard, que eu já vou usar agora pra aumentar mais um coração meu. E o resto meu. Bom, com isso, a gente já tem tudo. Eu só preciso de, literalmente, dois peitorais e acabou. Eu tenho até a espada já e o arco. Vamos derrotar o terceiro. Ó, eu vou falar com uma clareza. Eu já sei o que tem dentro do baú. E eu queria declarar que esse chefão do som é o mais legal. Eu tenho rotei três deles nesse vídeo aqui no caso. E, literalmente, tudo que eu preciso tá vindo. Ganhei mais dois Life Shards. Então, eu vou ganhar mais dois corações. E veio dois peitorais. E esse tem aqui. Que dá uma conquista ainda por cima. Então, além da gente ter duas armaduras completas pra fazer a outra. Eu ganhei uma conquista. Falta três, quatro conquistas pra zerar o mod por completo. Agora é o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho de bloco. Mas na altura que eu pulo. Por um único motivo. Eu quero que, caso chova, essa armadura e seja protegida. Pois, pra quem não sabe, a armadura da Fênix é a armadura que vira de obsidian. E pra ela virar armadura de obsidian, eu literalmente vou equipar ela. Que, por sinal, é bem bonitinha. Olha que legal. Eu literalmente equipei toda a minha armadura de Fênix. E agora, eu literalmente entro na água. Quer dizer, a minha bota não deixou. Aí, consegui entrar na água. Boa. A nossa armadura vai tomando um certo dano. E eu acho que, em algum momento, é. Ela vira de obsidian. A luba também. Ok. Isso é legal porque eu nunca vi isso na minha vida antes. Mas, agora, oficialmente, nós temos todas as armaduras do Aether. Caraca, quem diria, né? Bom, isso vai fazer parte da decoração da nossa base. E a única coisa que eu tenho pra dizer agora é que... Se preparem, pois agora, começa a saga da base. Yo!